Aqui tua mãe presente que eu vou te dar um recado Porque é o teu tinga, o teu filho consagrado Este é o teu filho querido e eu aqui dou um recado A tua mãe é um grande amor e antes de ser jogador O tinga é o teu filho amado E os outros também Aproveita a tua fase e vai ganhando o teu dinheiro Manda um troco pra tua mãe e pro resto dos teus parceiros Eu vou explicar o teu filho nem que eu cante o ano inteiro E eu quero dizer pra ti Ele foi destaque aqui e é destaque no Cruzeiro Ele nasceu na restinga lá no meio do povão Tem uma mãe bem bacana que ama a decoração Assim como eu tenho a minha mãe, eu quero falar então É um jogador consagrado Além de ser filho amado Já jogou na seleção Mas é, tu bem, tu bem Aperta, a galera Aperta, a galera Aperta Aperta É um jogador de fama Mas é, tu bem Justo ele Aperta Pois o tinga batalhou e não encontrou prontas zoals Essa é a tua mãe que te adora e não reclama Vai uma praça apertada É como diz o ditado Tinga, teu corpo te ama